Música Oi gente, no vídeo de hoje vamos conferir mais um restaurante E a gente veio para o Brooklyn, para um restaurante mexicano que se chama Roco's, acho que é assim que se fala A gente nunca veio nesse restaurante, mas é indicação de uma amiga que já morou aqui Então eu acho que a gente não vai se decepcionar, eu amo comida mexicana, então eu estou com muitas expectativas E no decorrer do vídeo eu conto para vocês mais desse restaurante Música 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 Então Roco é um lugar de comida mexicana, é um tequila bar também O moinho deles é bem, bem completo A gente pediu guacamole e chips Burritos E tacos Não é muito barato, mas também não é caríssimo Então tem aperitivos a partir de R$4,75 E tem pratos E tem pratos A partir de R$1,000 R$16,00 Aí tem todos esses pratos típicos na culinária mexicana Burrito Tacos Dentilhadas Quesadillas Eu vou deixar o site para vocês conferirem o menu completo Mas tem muita, muita, muita opção mesmo A gente pediu um burrito para dividir E um trio de tacos também para dividir E na parte dos drinks Tem margaritas e mojitos Aí custam os drinks a partir de R$10,00 Cervejas a partir de R$5,00 Vinhos a partir de R$10,00 Mais ou menos essas as médias de valores aqui Música 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 Esse aqui é o burrito de, sério Vai dar para nós dois Vai ter mais que o suficiente Mas a gente ainda pediu Três tacos Isso aqui com uma aparência muito boa Aproveitar para dizer para vocês Que levar a comida para casa aqui não é motivo de vergonha, tá? Olha só Tem uma chance Música 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 Então gente, o que eu tenho para ter desse restaurante? Maravilhoso, adorei o ambiente, a decoração é incrível Música 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 Não deixe de se inscrever no canal De me seguir no Instagram e no Snapchat E clica em gostei Até a próxima